Estamos aqui para mais um vídeo e galera, hoje nesse vídeo eu estou mostrando para vocês aqui o painel de um Gol geração 4, né pessoal? Onde eu fiz a remoção deste rádio aqui, né pessoal? Estou começando aqui a remoção deste rádio aqui, né? Olhem para vocês verem aqui com o jeito que está a instalação, né pessoal? Claro que está meio aqui improvisada, né? Nós vamos fazer a colocação deste novo rádio aqui, tá? Rádio mais simples, mas novo, né pessoal? Vamos estar colocando aqui no local do rádio, né? Vamos estar organizando aí totalmente esta fiação, né? Para não deixar nenhum fio solto desencapado. Galera, olhem só essa situação aqui pessoal, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. colocaram um parafuso no fio de, no que vem energia, né? Que vem da bateria aí, colocaram no conector do rádio, pessoal. Olhem o perigo disso aqui pessoal, tá? Então eu vou mostrando para vocês aí conforme está agora, né pessoal? Mostrando para vocês aí o antes e o depois, beleza? Olá, já estou mostrando para vocês aqui, ó, a instalação finalizada, né pessoal? É, vou mostrar para vocês aí o antes e o depois aqui, a cinta colocada aqui do rádio, né? Para estar fixando o rádio no painel. Aqui o conector da antena já, né? Com o pluguezinho adaptador, né pessoal? E aqui o conector, o pessoal, né galera? Chama o conector, o chicote aí do rádio, né? Todo instalado já, todo isolado, junto aí os cabos, sem aquela bagunça de fio, tudo solto, né pessoal? Então, mostrando para vocês aí o processo de finalização. Agora eu vou plugar aqui o rádio, fazer os testes alto-falantes, né galera? E em seguida eu vou estar mostrando para vocês no vídeo também aí, que vocês vão conferir o antes e o depois, beleza? Aí galera, o rádio já está plugado, tá? Antena plugada, conector aqui, o chicote já está ok. Esse rádio, esse carro que tem apenas alto-falante nas portas, né? E um par de meia-nove no tampão do carro, beleza pessoal? Então, eu vou fazer aqui, vou plugar o rádio, vou colocar o rádio no lugar dele, né galera? A hora que dá o estralinho aqui, a gente já sabe que ele fixou. Ok? Rádio fixado, tá? Ok pessoal, vamos ligar aqui. É isso aí galera, mostrando para vocês aí o processo de instalação aí do rádio, né? Mostrando o antes e o depois. Não mostrei o processo inteiro de instalação, mas qualquer dúvida deixe nos comentários. Valeu!